Cara, vamos lá, cara. Eu mostro o meu, você mostra o seu. Eu tenho família, como todo mundo. Por quê? Se você quiser ir comigo, é melhor jogar a seringa por essa janela. Minhas coisas não voam pela janela, Jack. Saia do meu carro. Não comece com essa história, Jack. Saia do meu carro. Saia! Por favor, não me mata, Jack. Não me mata, não. É, ele achou que era um fantasma, ou coisa parecida. Bom, no fim, não era nada disso. Era um animal. Não sei se era um cachorro. E a neta dele soltava. Mas sabe como é, né? Ela não bate bem. Dessa geração, ele te vê. E aqui estou eu. O único ser... ...na face desse maldito planeta... ...que aceitou você como você é. ... ...